Tuque... Chips Fala galera do Tuque Chips Eu sou a Bianca Almeida e sejam bem vindos a mais Speed Test No Speed Test funciona assim Eu comparo a velocidade dos smartphones E eu deixei esse cronômetro aqui pra estar te ajudando nessa E esse vídeo é 100% sem cortes E se você ainda não é inscrito Se inscreva no nosso canal e não esqueça de deixar aquele like E pra você que ainda não garantiu esses smartphones Eu vou deixar o link aí na descrição Nosso comparativo será do Moto G 55G versus o Motorola Unifuse 1 Plus E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Gostou do vídeo? Se gostou, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no nosso canal. E lembrando que neste canal, você é vídeo todos os dias. E até o próximo vídeo!